Sou terrorista lírico nocivo, vago pelas lunas de concreto Pelas ruas do deserto sempre cheio Põe a praticar o meu próprio atentado De uma forma já dramática Ataco o mato todos infiéis Com disparo de uma rima automática Arrimática ultrapaço decibéis Eu decido ser ativista tipo Defender o que acredito Que eu rimo, que eu vivo, que vivi Que ainda vou viver Guerrilheiro de uma tropa vindo ao lado Submundo sobe o mundo Pouco a pouco conquistamos tudo a todos O transtorno do tumulto me transforma O combatente metamorfo, o metódico Eu jogo pelas regras de um velho código Diferente do presente Eu trago causa a ordem, já desordenado Eu grito tudo ou nada, nada é tudo na cruzada Onde passo pela vida, se cruzasse uma avenida Um vacilo só, e já era A vida te atropela, é um vacilo só Que eu perco a guerra, muitas vezes Tudo só, sou sozinho e sem dó Vou abrindo meu caminho no deserto De vidro, aço, plástico e concreto Como franco rimador Disparo meus disparos De uma rima automática Rimática com a tática Lutar enquanto vivo Enquanto vivo vou lutar Nesse campo minado RDR eu represento Junto com os meus aliados Nessa guerra que não para Devo ser realista Agora te apresento Alessandro terrorista Vivenciando as dificuldades da vida Meu mic é minha cá Disparando muitas rimas Linha de frente Até na faixa de Gaza Tiro o pino da granada Jogo dentro da sua casa Cuidado Esse mundo é perigoso Me alistei nesse exército Para defender meu povo Kamikaze Meu avião vai explodir sua cidade No primeiro round Já te coloco em noncaut Fuzilando inimigos Sem usar metralhador Disparando rimas Que nunca serão à toa Vejo o mundo melhor Contemplando essa paisagem Infelizmente Era apenas uma miragem Na imensidão Do deserto do Afeganistão Fui convidado pelo poderoso Surtão Tô preparado pra revidar Vindo de BH Mais um terrorista lírico Pronto pra se apresentar Vindo de BH 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 Vindo de BH